Faz barulho aí pro Rodriguinho! Meu ídolo! O que será que toda vez que eu te vejo Meu coração logo começa a palpitar Eu sei que todo amor é fruto de um desejo Que de repente pode se manifestar Me sinto em casa no teu colo agarradinho A paz invade de uma vez meu coração É impossível dizer não pro seu carinho Eu sinto cada dia mais essa paixão Sentimento que me faz andar Eu sou a direção O que será que toda vez que eu te vejo Meu corpo tem que falta a respiração Me dá vontade de roubar aquele invejo Que desça nosso corpo em erupição Vários sinais que até hoje desconheço Uma mistura de prazer, tendo e dor Você tem tudo o que eu preciso e que eu mereço Já me disseram que isso pode ser amor Sentimento que me faz mudar contigo aonde for Cândia! 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 Vem ver Adivinha o que eu quero com você? Isso! Se encontra Só você não se dá conta Que entre nós só tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você? É brincar de provocar sua paixão Enfogar o seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Vou sem essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser feliz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você? Te namorar Te namorar Te namorar Te namorar Eu sou minha O que eu quero Te namorar Te namorar Te namorar Te namorar Agora eu quero ouvir Agora eu quero ouvir Agora eu quero ouvir Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Mas chegou É hora de dizer adeus Terminou Vamos Vamos No refrão No refrão No refrão No refrão No refrão Nossa senhora Nossa senhora Eu sei Eu sei que você vai Pedindo pra voltar Eu aceito muito a tarde Fatalmente terá a roupa em seu lugar Vamos lá! Na 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 Posso fazer um pedido? Muito obrigado Muito obrigado Canta um sucesso pra gente aí Canto cara Eu quero muito fazer esse pedido Quero ficar sentado aqui Ouvindo só uma sequência de sucesso Mais uma por favor Vamos lá Por favor Vocês podem ir Pode pedir o tom Que vocês Que vocês souberem eu sei Tá fácil Vambora Vambora Faz um Um lá menor aí pra mim Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar É eu preciso te encontrar Tô sozinho sem ninguém Que lindo Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Volta pra mim Não dá mais pra fingir que eu não ligo Não faz assim Vou você é tudo o que preciso Eu preciso Volta pra mim Tome seu peito por um castigo Eu quero vir Eu convido ao seu amor Volta pra mão pra cima 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 Volta pra mão pra mim Quem o teu sorriso não existe Quero escolher Essa vontade de viver Quero chorar, lágrima de felicidade Quero sonhar, uma boa de verdade Quero sorrir, o meu sorriso não existe Explodir, essa vontade de viver Quero chorar Quero sonhar, um amor Com saudade de você Se liga, quero te ver Sei que também quer me encantar Vou entrar nessa de tentar Se não vai resolver Saindo com outra pessoa Foi do nosso prazer E esse lance de brincar não faz sentido É melhor você ficar de bem comigo O meu mundo se destrói de teus carinhos É melhor você voltar pro nosso ninho E quando a paixão acender E o coração aceitar Nasce de um desejo, um prazer de verdade E a emoção de viver Faz a gente continuar Pra realizar nossa felicidade Quando a paixão acender O coração aceitar Nasce de um desejo, um prazer de verdade E a emoção de viver Faz a gente continuar E a emoção de viver E a emoção de viver Vamos aqui, ó Nós nascemos um pro outro E não dá pra exigir Quando tocamos o som Ao outro amor igual Eu nunca vi Eu fico como se Tivesse só você É uma loucura, gente Que é assim não tem hora e nem lugar Nós nascemos um pro outro E não dá pra exigir Quando tocamos o som Ao outro amor igual Eu nunca vi Eu fico como se Tivesse só você É uma loucura, gente Esquece não tem hora e nem lugar A minha vida mudou A minha vida mudou A minha vida mudou Pra melhor A minha vida mudou Pra melhor